O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Entre 2020 e 2021, Portugal viveu dois períodos de suspensão das aulas presenciais. O mês escolar teve que se adaptar em tempo recorde ao ensino online. Pelo meio, toda a monitorização mostrava os efeitos da pandemia no sistema educativo e a necessidade de uma intervenção forte na recuperação de aprendizagens e não só. Surge então o Plano 21-23, Escola Mais, com o objetivo de mitigar esses efeitos. Como é que se constrói uma política pública com este peso? Como é feita a monitorização e como é que se implementa no terreno? É o que vamos saber já a seguir com a Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação. Antes, o João Costa e Silva apresenta as linhas gerais deste Plano 21-23, Escola Mais, finalista do Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021. Em março de 2020 e em virtude da pandemia Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas online. Nesse ano letivo houve uma resposta emergencial, mas as respostas tinham que ser mais firmes e concretas. Nesse seguimento, a Direção-Geral da Educação deu início aos trabalhos com o objetivo de desenvolver um plano capaz de recuperar as aprendizagens, garantindo que ninguém ficava para trás. O Plano 21-23, Escola Mais, para além de procurar uma melhoria das aprendizagens, pretende a diversificação das estratégias de ensino e ainda o investimento no bem-estar social e emocional da comunidade escolar. O plano para os anos letivos de 2021-2022 e 2022-2023 desenvolve-se em três eixos. O primeiro propõe a adoção de medidas para que as escolas disponham de meios pedagógicos suficientes para um desenvolvimento curricular mais flexível. O segundo pretende apoiar as comunidades educativas, permitindo que as escolas tenham recursos e meios para o normal desenvolvimento das medidas. Por último, conhecer e avaliar os indicadores que permitem o sucesso do plano, reavaliando, a nível central e em cada escola, as medidas adotadas. A política pública vai desenvolver-se até 2023. É este o tempo que vai permitir à Direção-Geral da Educação assumir opções com sustentabilidade e metas e indicadores precisos para avaliar a eficácia das medidas. O que o Estado faz? A educação é sempre uma matéria muito sensível e os sistemas educativos foram dos mais afetados pela pandemia a nível global. Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação, Elávia Alexandre, como é que se implementa este plano 21-23 Escola Mais? Que passos é que tiveram que ser dados? Nós tivemos que preparar este processo todo, depois de termos um momento de pandemia e aquele momento em que as escolas e os alunos, as escolas têm um momento de interrupção, os alunos vão todos para casa e após uma monitorização nós apercebemos que há perdas e há perdas a vários níveis. Há perdas desde as questões socioemocionais até às aprendizagens, até aos contactos destes alunos e depois de monitorizado, houve vários momentos de monitorização e apercebemos que há perdas nas aprendizagens dos alunos e a vários níveis. E então começa a desenhar-se um plano, portanto nós num primeiro momento tivemos que fazer a gestão da pandemia, portanto a gestão foi entre março de 2020, mais ou menos, e setembro de 2020. Aquela primeira altura em que tivemos todos que ir para casa, não é? Que ir para casa e aquele primeiro impacto em que num fim de semana nós tivemos que montar um sistema a distância e aqui as escolas são fantásticas, não é? E dão uma resposta fantástica, mas dentro desta resposta que é muito boa, nós sabemos que há contextos que são, enfim, menos favoráveis e há alunos que têm aqui menos hipóteses de ter estas condições que muitas escolas e que o próprio Ministério da Educação cria. Então, nesta fase de gestão, que é uma fase de primeiro momento, gerir como podemos e aquilo que podemos, depois a seguir nós temos o ano letivo para então monitorizar o 2021 e para perceber o que é que tinha acontecido. E então, no início de dezembro de 2020, nós começamos a apresentar e a criar grupos de trabalho, a fazer auscultação, a fazer esta monitorização de aprendizagens perdidas e desenha-se o plano. Constituem-se grupos de trabalho, faz-se, enfim, levantamento daquilo que aconteceu e parece-nos que a melhor forma de abordar estas perdas que os nossos alunos têm é desenhar um plano, mas um plano que tem que ter por base a escola, a autonomia, as boas práticas, aquilo que está a acontecer e que resulta e levar aos territórios esta responsabilidade de recuperar também, dando os meios necessários. E é assim que surge o Escola Mais 21-23, este plano. Entretanto, quando estão a preparar esse plano, temos um novo confinamento. Mudou alguma coisa na estratégia? A estratégia é sempre adequada, de acordo com as monitorizações que fazemos. E tivemos um estudo do IAV, do Instituto de Avaliação Educativa, que centra exatamente nas aprendizagens perdidas. E tivemos a Task Force, que foi um grupo criado pelo governo, com a professora Margarida Gaspar de Matos na coordenação, que nos diz que estes jovens também não estão com o desenvolvimento social e emocional. Aliás, há perdas grandes nesta área. E nós temos que adequar estas medidas àquilo que vão sendo cada vez mais perdas. Porque nós sabemos, obviamente, que há sempre alunos mais desfavorecidos, há contextos menos favorecidos dentro daquilo que se pode saber, mas a pandemia põe-os mais em evidência. Até mesmo em cada sala de aula ficou mais a descoberto as grandes diferenças que existem entre alunos. Claro, claro. E, portanto, nós apercebemos que estas desigualdades crescem. E temos que as combater. Temos que trabalhar porque a escola não pode deixar ninguém para trás, não é? Desde que haja um aluno que esteja para trás, a escola não se realiza, não cumpre a sua missão. E esse plano vai se adaptando e vai crescendo. Nós vimos, por exemplo, muitas dificuldades no primeiro ciclo, na aprendizagem da leitura, da escrita, da literacia matemática. É bem evidente na monitorização que é feita. E cria-se este plano que vem basear-se, primeiro, na monitorização que é feita, das dificuldades que existem no terreno. E sobre as aprendizagens essenciais que estão mais afetadas nestes alunos. Depois, porque tínhamos que responder a contextos completamente heterogêneos, não é? Não havia uma resposta para todos. Temos que adaptar ao contexto. E depois reforçar o apoio, ver o que é que é necessário fazer por estes alunos. E, portanto, este plano é um plano que está sempre em monitorização e novo planeamento e avançar de novo. Por isso é que não é um plano de um ano. É um plano até 23. Dê-me alguns exemplos concretos daquilo que foi possível fazer nas escolas. Ou aquilo que as escolas recorriam mais, ou que foram mais ajudadas através deste plano. As escolas estão ainda a ser ajudadas, porque este plano entra em vigor. Pronto, agora neste ano entra em vigor em setembro. Criaram-se estes três eixos. Um eixo responde mais ao ensinar e aprender. Portanto, às questões de aprendizagem que se perderam e que são do conhecimento do Ministério da Educação, das escolas e da comunidade. Então, as escolas foram dotadas de mais meios pedagógicos, foram dotadas de mais professores, mais doutores, mais psicólogos. E estava tudo dentro deste plano? Está tudo dentro deste plano, porque este plano tem estes grandes três eixos. O primeiro é o ensinar e aprender. O segundo tem a ver com a comunidade e como a comunidade se organiza. E depois o terceiro é o da monitorização. Portanto, este é mais do Ministério e das entidades que estão no Ministério. Enquanto que o primeiro e o segundo se dedicam exatamente. O primeiro tem a ver com esta área de recuperar aprendizagem e dar mais liberdade pedagógica e metodológica às escolas. Por exemplo, podem fazer gestão das turmas, podem fazer gestão dos grupos, podem reforçar as transições. Nós sabemos, por exemplo, um aluno que passa do quarto ano para o quinto ano tem ali um momento de dificuldade. E as pessoas, mesmo quando têm filhos, sabem. Uma pessoa sabe, mas quando se tem filhos, sabe. Se passa da monodocência para mais professores. E há aqui uma dificuldade. E as transições são sempre, muitas vezes, complicadas. Portanto, as escolas podem reforçar também esta transição. Podem trabalhar as questões da inclusão. Os alunos também com necessidades educativas específicas. Embora sempre acompanhados pelas escolas e pelos seus professores e pelas equipas multidisciplinares que os acompanham, também precisavam. Portanto, as escolas têm mais liberdade, têm mais recursos, têm mais meios. No AIS 2, foi a questão de dar às escolas mais equipas qualificadas, mais formação. Portanto, há em vigor um plano de formação mais digital, o reforço das infraestruturas, o reforço dos equipamentos. Porque nós sabemos, neste momento, todos os professores e todos os alunos têm direito a um computador e têm um computador. E a infraestrutura foi reforçada. Só quem recusou é que não tem o computador, mas tem. Portanto, este plano tem estas duas valências grandes. O primeiro é mexer na organização, de acordo com o contexto. Numa escola, traz os montes, fará sentido ter turmas mais pequenas ou gerir, por exemplo, a aprendizagem da leitura e da escrita através de uma plataforma e a escola pode fazê-lo. Numa escola de Lisboa, fará sentido trabalhar de outra forma. E, portanto, é isso que este plano permite. É no território esta contextualização. Estes dois têm mais a ver com dar formação, dar meios, dar às escolas os recursos que lhes permitem cumprir o eixo 1. O terceiro, nós consideramos que é importantíssimo porque é o eixo que depois trabalha. Vai fazendo o levantamento, vai mostrando os resultados, dá os estudos, fazemos estudos. E depois a adequação do plano à evolução daquilo que os alunos estão também a evoluir. Porque é um plano a dois anos e não a mais? Para já porque nós temos que rapidamente ajudar as perdas. E as perdas são muitas. E nós sabemos isso, não é? Portanto, tinha que existir uma resposta rápida e imediata para a situação. Nós, como começámos, tivemos um primeiro momento de vamos pôr a funcionar um modelo online, porque mandámos os alunos, nós temos mais de um milhão de alunos, mandámos mais de um milhão de alunos para casa. E dizer-se a uma sexta-feira de manhã aos pais e às escolas, estes alunos vão todos para casa e na segunda-feira têm que estar todos na escola. Na escola, a distância. Este foi o grande desafio. Portanto, esse é o primeiro momento em que nós trabalhámos um fim de semana. As entidades, a DGE, a Direção-Geral de Educação, a DGESTA, a Encape, todas as entidades trabalharam para pôr um site online, por exemplo, para dar ferramentas para ajudar a trabalhar. E depois criámos o estudo em casa para alunos, porque se verificou que nem todos os alunos conseguiam também ter esta presença online com o seu computador. E havia casas em que duas crianças, três crianças, pai e a mãe em casa, porque as questões foram muito contextuais também. Os pais também foram para casa, não foram só os alunos. E então criou-se estudo em casa, assistir às aulas pela televisão, RTP Memória, numa parceria com a RTP, e começámos a encontrar meios para dar uma resposta rápida. Depois desta resposta rápida, mesmo assim, as perdas estão lá, não é? Às aprendizagens, às competências, enfim, tanto a recuperar. E por isso pensou-se num plano que, dando autonomia às escolas, porque este plano não é construído com ideias que o Ministério concebeu e pôs em prática. Nós ouvimos vários grupos, ouvimos outros países, como é que outros países estavam a fazer também, porque foi importante a colaboração com a OCDE, com países da União Europeia. Reunimos, perguntámos o que é que se estava a fazer, o que é que podíamos fazer melhor. Trabalhámos com todos e, a partir daquilo que estava a resultar em muitas escolas, construiu-se e fizeram-se as medidas. Nós temos estes três eixos, não é? Temos depois as medidas, temos os domínios e temos 52 medidas. E todas elas têm um roteiro. Há um site, há um site que está criado e fizemos a divulgação a todos os diretores do país. E neste site as pessoas podem encontrar um roteiro. E o que é um roteiro? O roteiro é o dizer o como, o quê, o porquê, o paraquê e uma boa prática. Por exemplo, quando eu falo em clubes de ciência viva, porque houve perdas, por exemplo, no trabalho experimental, no trabalho nas ciências, não é? Então nós temos uma medida que tem a ver com as aprendizagens experimentais nas ciências. E há um roteiro que se diz como é que se faz, o que é que se pode fazer, porquê é que se pode fazer assim, para se recuperar o quê? E depois tem, no final, práticas de escolas para provar que é possível, para mostrar que é possível. Não quer dizer que as pessoas copiem, mas podem ter ali um exemplo daquilo que pode acontecer. Esse foi o maior desafio de ver tanta diversidade na forma de atuação das escolas? É um desafio, mas é uma oportunidade, porque quando nós construímos, quando damos oportunidade às pessoas para construir conhecimento e pôr em prática e monitorizar e avaliar, nós de facto estamos a trabalhar criticamente e as escolas pensam nos seus alunos, pensam no que resulta melhor naquele contexto e podem trabalhar melhor. Portanto, o desafio, claro que a diversidade é um desafio e claro que nós sabemos que em Portugal os alunos mais desfavorecidos ainda são os que têm menos sucesso educativo. O sucesso escolar podem ter mais ou menos, mas o sucesso educativo nós precisamos dele. Precisamos de alunos críticos, alunos que participem, que se interessem, que tenham um projeto de vida. E nós sabemos que isto ainda é, os relatórios da OCDE dizem-nos isto, não é? Nós precisamos ainda trabalhar esta área que a escola tem que trazer a oportunidade para todos. E isso é que é o grande desafio. Mas não é o Ministério da Educação, embora possa criar as linhas orientadoras, depois elas só funcionam se forem adequadas a cada contexto. E quem conhece o contexto é quem está na escola. São os professores, são os pais, são os alunos, são os assistentes, os auxiliares da ação educativa, toda essa, os parceiros da comunidade. E esse conjunto é que faz a escola. E este plano assentou muito em evidências de práticas que resultaram nos contextos. E pronto, e é muito bom este desafio de acompanhamento. Ainda que não tenha existido a possibilidade daquela experimentação e consolidação das medidas que são necessárias neste tipo de planos. As medidas estavam muito experimentadas. Claro que algumas são... Porque o que se permitiu, sobretudo, foi que elas se generalizassem. Porque, por exemplo, um exemplo de uma medida. O calendário escolar. Há escolas que estão em regime de semestralização. Porque apresentaram um plano de inovação, foi aprovado. E estão em regime... Tem outras medidas. Tem disciplinas que se juntaram. Enfim, algumas escolas até têm... Já não têm turmas. Têm grupos por disciplina. O grupo da matemática, o grupo do português. E os alunos mudam de acordo com o seu nível e com o trabalho que estão a fazer. Portanto, estas práticas estavam já experimentadas em várias escolas. E com essas práticas que nós conhecemos, fomos construir um plano de alargamento e de, se quiser, escalar a prática. Mas, para se escalar uma prática, ou se faz um piloto, ou então orientamos as escolas. Temos equipas regionais. O Ministério da Educação criou, já tinha antes, e tem autonomia e flexibilidade curricular. Tem equipas que acompanham as escolas no terreno. Nas dificuldades, o que é que está a acontecer, como é que podemos melhorar. Portanto, não tivemos essa experimentação no plano, mas já tínhamos esta prática experimentada a nível do território. E, portanto, o que fizemos também foi muito alargar esta prática a diferentes contextos. Até certo ponto estavam experimentadas. Agora, temos é que as monitorizar. E essa monitorização como é que é feita? Está quem coordena é o Plano Nacional de Sucesso Educativo, que é o professor José Verdasca. Coordena essa equipa e tem um elemento de cada um dos serviços. E uma componente muito forte é a Direção-Geral da Estatística da Educação. Porque há indicadores. E nós temos na educação, temos o indicador de equidade, temos os percursos direitos de sucesso. Temos vários indicadores. Aliás, é público, não é? Quando vamos ao site da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, há uma parte do site que é o InfoEscolas. E o InfoEscolas, ao contrário dos rankings, que classificam as escolas por notas de exames, que, enfim, é uma coisa estranhíssima. Mas, pronto, é assim, existe. E muitas pessoas ainda entendem assim a educação, que a nota do exame faz do aluno muito bom ou uma escola muito boa. O Ministério da Educação não tem essa visão. Nós temos uma parte da Direção-Geral, que é o InfoEscolas, que coloca as escolas, caracteriza as escolas e depois coloca-as em comparação com escolas com contextos iguais. Foram criados também outros indicadores e, portanto, vamos monitorizar. E estes indicadores estão a ser, os questionários são quase quinzenais e as escolas não gostam muito deste trabalho acrescido que temos. A burocracia. É, mas é uma, não é muito, quer dizer, a burocracia no bom sentido, não é? Temos que, porque nós é que demos uma conotação negativa à burocracia. A burocracia é necessária porque nos dá informação e o sistema precisa de informação, não é? Se nós estamos a ver que algumas das medidas não estão a ter o resultado, por exemplo, ter mais tutores. Ou ter o programa de mentoria. Se este programa não estiver a ter o resultado esperado, pode-se fazer alterações. Tem que haver mudanças, claro. Este plano é inovador neste sentido de partir do que já existe, alargar a outras escolas, tornar possível fazer, porque as escolas tinham que ter planos de inovação, tinham que estar validados pelo Ministério para poder fazer diferente. E o que este plano traz é esta possibilidade de todas as escolas poderem fazer. Portanto, aqui há uma novidade grande. Quando nós pomos todas as escolas a poder fazer, cria muito mais responsabilidade no Ministério, não é? Temos que acompanhar mais, temos que responder mais rapidamente e temos que criar mais condições para as pessoas poderem trabalhar. E foi isso, foi essa a aposta. E confiar mais também naquilo que é feito nas escolas. A questão, o plano tem, se vira o contexto, em que é que se baseia o plano, nós temos que é um plano que tem, com base na evidência, tem três pilares fundamentais, o sucesso, a inclusão e a cidadania, mas é centrado na confiança nas escolas. Portanto, os atores das escolas, alarga-se a autonomia, portanto a escola tem mais liberdade, não tendo que apresentar ao Ministério este plano para ser validado, que era o que acontecia até antes, deste 21-23. É a liberdade de poder pensar-se, criar as medidas e aplicá-las e depois responder por elas, porque aí nós todos temos que prestar contas da nossa... Porque os meios também foram aumentados nas escolas. Foram dados mais créditos horários, foram colocados mais professores, foram colocados mais terapeutas. Por exemplo, há escolas que optaram por artistas no âmbito do Plano Nacional das Artes, que foi interessante, porque as escolas podiam escolher e algumas entenderam que o que era essencial para trabalhar este plano, para recuperação, para todos trabalharem melhor, era ter, por exemplo, um artista residente. E contrataram esse artista e esse artista está a trabalhar na escola, com estas turmas e com estes alunos. Portanto, há uma diversidade enorme de soluções, as escolas apresentaram soluções muito interessantes e temos que as monitorizar e até 23 decidir se continuamos e... mas temos que continuar. E se conseguisse apontar alguma coisa que deveriam fazer diferente, olhando agora para a informação que têm, consegue apontar alguma? Onde nós temos que apostar muito é na questão da capacitação, porque nós temos aqui muitas novidades no sentido da organização escolar e estas novidades exigem que se acompanhe mais. Portanto, aqui nós teremos que trabalhar mais ainda com as escolas, embora com a autonomia toda temos que as acompanhar mais e esta vontade que a pandemia vai tirando, não é? Porque depois vamos outra vez para casa, depois podemos entrar na escola, depois não podemos entrar, depois é um risco. Portanto, esta vontade... e temos feito, temos feito jornadas online, por exemplo, fizemos várias jornadas, webinars, temos feito tudo, tudo o que acontece nestes roteiros e das escolas enviam boas práticas, nós temos acompanhado. Portanto, eu continuo a achar que um aspecto, primeiro é a questão da autonomia, os três pilares em que assentam estes eixos e muito o acompanhamento, porque precisamos dele. Podíamos pegar neste plano na forma como foi feito e adaptá-lo a outra situação? Replicar? Podemos, se pensarmos nos princípios que o conceptualizaram, podemos. Podemos pensar no que é que acontece de bom nas nossas escolas, que é muito. As próprias escolas podem pegar nesta metodologia, mas isto é metodologia de projeto, não é? E penso em todas as áreas, se calhar, esta metodologia, porque isto nasce, obviamente, nasce de um problema, não é? Nós temos uma pandemia, temos um milhão de alunos com aprendizagens perdidas, temos uma agenda que nos convoca, temos que chegar e ajudar esta recuperação, temos um compromisso com uma resposta imediata, que isto é quase um serviço de urgência, não é? Porque, obviamente, a educação assume esse caráter essencial, também como disse ao início, cria-se uma política pública e depois o que nós temos que fazer é implementá-la, supervisioná-la, obviamente, avaliá-la, dando condições. Portanto, podia ser replicada, obviamente que sim. Ficam as explicações ao pormenor da Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação, Eulália Alexandre, sobre o Plano 21-23 Escola Mais. Pode ouvir outros exemplos de boas práticas em políticas públicas nos outros episódios disponíveis. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e, por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já! O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.